Boa tarde, Roberto. Bom, primeiramente, não posso iniciar essa conversa sem antes agradecer aqui aos pais pela confiança, muitos pelo trabalho, muitos pelo apoio até financeiro para a gente estar inscrevendo as crianças. E parabenizar todos os atletas que estiveram. Foram 35 atletas inscritos aqui da cidade. Resultados positivos, onde tivemos 13 ouros, 3 bronze e 9 prata. Trouxemos para casa. A respeito dessa edição da Copa Cascavel de Jiu-Jitsu, é um dos campeonatos de mais tempo que acontece na região, voltado para a região oeste mesmo. E, cara, é a primeira vez que a gente vai e volta com um resultado muito satisfatório. Além de todas as medalhas, a gente sagrou-se segundo vice-campeão por equipe, no oeste todo aí, trazendo um prêmio para casa de mais um troféu para a equipe e 200 reais em dinheiro. O agradecimento em especial também à Secretaria de Esporte, ao secretário Jardel, pelo apoio, por estar sempre acolhendo nós aqui e, com certeza, assegurando nós que o transporte está sempre à nossa disposição, o qual a gente sofria muito, né, cara? Porque sem transporte não tem como levar uma gama dessa de atletas. Então, eu digo assim, a gente fica lisonjado em saber que são poucas as prefeituras que disponibilizam. Para você ter uma ideia, como eu te falei, do oeste todo ontem, eu acho que tinha nós de capitão e mais umas duas, três prefeituras com esse apoio de transporte lá. Então, fico feliz. Muito bem. Agora, outras competições devem vir também e acontecer aqui no nosso município. Os atletas já estão se preparando para outros eventos como esse. Sim, Roberto. Agora, dia 15 de maio, acontece aí um evento histórico em capitão, tá? É o primeiro grande evento de jiu-jitsu na região e, melhor ainda, sediado pela nossa cidade, a qual já está aí bem posicionada no ranking aí de preferência de todos os atletas, de todas as equipes. Já temos presença confirmada aí de três estados, Paraná, Rio Grande e Santa Catarina, com atletas inscritos. Já provavelmente teremos mais de 400 atletas inscritos. Até agora já temos quase 300, então, mesmo faltando 20 dias aí, já tem uma boa quantia de atletas e equipes inscritos, tá? É claro, esse evento visa muito difundir os projetos sociais de todas as cidades, todos os estados, porque acredito eu que o futuro do esporte está nessas crianças. E o nosso projeto aqui da cidade, graças a Deus, está aí em ascensão e já vem há tempos aí mostrando resultados. Secretário de Esportes, Jardel Hortolã, também falando a respeito dessa participação de capitão com os atletas do CT ou da TIM, no município de Cascavel, trazendo um grande resultado em várias medalhas na bagagem, são 25 medalhas ao todo e, com certeza, o capitão sendo bem representado com esse apoio da Secretaria de Esportes também, para esses alunos poderem competir. É isso mesmo, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os ouvintes. Exatamente. Nós ficamos lisonjeados em conseguir estar tendo esses resultados com um projeto social. Sempre gosto de enaltecer aqui que os resultados são consequência de um bom trabalho social. como a gente não faz um trabalho de rendimento e sim um trabalho social, esses resultados positivos nos mostram que estamos no caminho certo, onde conseguimos, mesmo com o trabalho social, estar tendo um rendimento bom, onde buscamos várias medalhas disputando com vários municípios, muito maiores que o nosso, em questão estrutural, em questão populacional também, e mostra que o nosso projeto aqui está dando certo. Então, contamos sempre com a colaboração do prefeito Maxwell, dando carta branca a nós para estar apoiando essa modalidade também, que faz parte do esporte. Então, é muito bom ver esses resultados acontecendo. Lembrando que é mais uma criança que a gente está tirando da rua, está colocando num caminho aí que, se amanhã ele não for profissional, ele com certeza terá um caminho muito melhor pela frente na profissão que ele escolher.